Você concorda que igreja e Estado devam andar distantes? Que as duas coisas não podem se relacionar, não tem nada a ver uma com a outra? Que o Estado precisa ser laico? Bom, houve um tempo em nossa história, em que a igreja se tornou a igreja oficial, a igreja imperial, onde o relacionamento do cristianismo e o Estado foi tão íntimo que trouxe grandes consequências para a nossa história. Esse é o tema do segundo episódio da nossa série da história do cristianismo como você nunca viu antes. Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio da série A História do Cristianismo como você nunca viu antes. Esse é um projeto da Escola do Discípulo, em parceria com o Seminário Batista Sumato Grossense e a Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Então se você deseja se preparar para o ministério, estudar teologia, formação ministerial, acesse o site do seminário, conheça um pouco mais sobre eles. Está aparecendo aqui na tela e também na descrição do nosso vídeo. No último episódio nós vimos como que a igreja foi perseguida durante quase 300 anos, principalmente pelo Império Romano. Mas agora, com a conversão de Constantino, as coisas se transformam radicalmente e trazem grandes consequências para a nossa história. O ano é 324 e agora Constantino é imperador de todo o Império Romano. E ele se achava no direito de estabelecer as normas da igreja, de ter um profundo relacionamento com a igreja e ele mesmo se dizia como o bispo dos bispos. Ele queria trazer ordem, ele dizia que a igreja seria o cimento do Império. Por mais que eu não atribua a Constantino todos os males, é difícil tirar da mente de alguém que foi educado para governar e ser o primeiro, e ser o cabeça, se tornar servo de todos. Não cabe. E claro que isso ia trazer algumas grandes mudanças em toda a igreja. A principal mudança que nós já podemos dizer aqui é que o cristianismo não é mais perseguido. Lembra no último episódio que nós contamos todas aquelas histórias que por 300 anos a igreja foi perseguida, mas agora não existe mais perseguição. Agora os cristãos são livres para ir e vir. O cristianismo não é visto mais como um culto ilegal. Ele passa a ser legalizado. Mas o Constantino, através da história eclesiástica do Eusébio, que compila esses documentos, ele vai baixando paulatinamente outros decretos que beneficiam a igreja em várias esferas. Tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, material, quanto do ponto de vista da autoridade que a igreja passa a ter, também no meio social que ela existe. Então isso é uma consequência importante, porque numericamente os cristãos não representam a maioria da população, mas é dado a eles um poder, vamos dizer assim, bastante significativo. Gente, imagine só, você está sendo perseguido durante 300 anos, os cristãos estão sendo mortos, torturados, os livros estão sendo queimados, os ambientes religiosos estão sendo destruídos, e agora o imperador se converte, agora o imperador se torna íntimo dos cristãos. Claro que para muitos, ou para a maioria, isso foi visto como um ato de Deus, foi o próprio Deus quem trouxe libertação e salvação, então a igreja começou a se relacionar com Constantino com bons olhos, de uma maneira positiva. Isso abriu espaço para que surgisse a teologia oficial. A galera agora começou a estudar mais sobre o cristianismo, a construir uma teologia favorável ao Império Romano. Eles vinham com bons olhos Constantino, como se fosse um homem de Deus, alguém que veio realmente trazer mudanças profundas para a igreja. Mas claro que algumas pessoas vão questionar se Constantino se converteu de verdade. Será que foi uma experiência verdadeira? Ou apenas ele usou daquela premissa, se não pode com eles, junte-se a eles, se foi apenas uma estratégia política? Enfim, esse não é o nosso foco aqui. Mas é importante dizer que vários historiadores realmente dizem que Constantino era sincero na sua fé. Ele realmente teve uma experiência com Deus, ele amava o cristianismo, até mesmo a sua mãe também era cristã e amava o cristianismo, só que talvez Constantino não conhecesse tanto assim sobre a teologia cristã, por isso ele nunca se envolveu realmente, ele acabava se envolvendo em alguns rituais pagãos ao mesmo tempo, só que ninguém tinha coragem de levantar a voz para ele, afinal ele era o imperador, como alguém ia chegar para o imperador e falar que ele estava em pecado, e havia algumas coisas complicadas, e Constantino foi batizado apenas no final de sua vida. mas nós não podemos questionar. O próprio Constantino começou a se envolver na construção de novos templos, o Constantino se envolveu na construção da primeira versão, a versão 1.0, da Basílica de São Pedro, a grande Basílica de São Pedro em Roma. Ele programa a construção da primeira Basílica, o Catedral de São Pedro, lembrar que aqui lá existe e não é, essa vem do tempo da Reforma, né? Mas ele constrói na cidade de Roma uma basílica, uma catedral, e os modelos são modelos romanos, não são modelos. Qual modelo que vai se usar? Para uma igreja que já possuía prédios, mas não tinha prédios, vamos dizer assim, vistosos, e com essa finalidade ele vai construir a partir de paradigmas romanos. Logo que Constantino se tornou dono de tudo, ele resolveu primeiramente mudar a capital do império. Constantino queria trazer a velha glória do império romano, e ele achava que a cidade de Roma já não estava num lugar muito estratégico, então ele vai para a cidade de Bizâncio, e funda uma nova capital, a cidade de Constantinopla. Sim, Constantino colocou o nome dele mesmo na nova capital, o que era comum naquele tempo, afinal os imperadores gostavam de se autogloriar. Quando ele se vê com todo o poder, ele é um estrategista e ele entende que Roma não está no centro do império. tudo o que representa econômico e politicamente faz com que o Constantino leve a capital para onde hoje é Istambul, batizado Constantinopla, a Nova Roma, e de fato é uma cidade magnífica. E não à toa os otomanos buscaram tomá-la até conseguirem. Mas quais foram os impactos da conversão de Constantino para a igreja? Além da liberdade dos cristãos, uma das principais mudanças foi nos cultos. Porque durante 300 anos os cristãos se reuniam escondidos, eles eram perseguidos, eles se reuniam nas casas das pessoas, em pequenos grupos, se reuniam nas catacumbas, se reuniam nas cavernas, mas agora que o cristianismo é legalizado, começaram a surgir os templos, as basílicas, as grandes construções. Uma igreja que o imperador vai frequentar e vai participar não pode ser mais uma igreja desprovida de pompa, circunstância e de utilização de algumas coisas que os cultos pagãos possuíam. A introdução do incenso, de símbolos que não pertencem, não estão representados biblicamente, passam a ser incorporados ao culto cristão. Uma outra grande mudança é que a igreja sempre foi protagonizada pelos pobres. A maioria das pessoas eram pessoas pobres, que buscavam esperança no cristianismo, conforto no cristianismo. Mas agora que o cristianismo faz parte do império, que o próprio imperador se converteu, então as elites começaram a fazer parte da igreja, as pompas do império romano começaram a fazer parte do cristianismo, as riquezas começaram a ser vistas como bênção divina, com bons olhos, as liturgias foram transformadas, incensos começaram a ser usados, os ministros começaram a usar novas vestimentas, houve uma grande transformação daquela comunidade de pessoas simples que se reuniam nas casas, louvavam e adoravam Jesus Cristo e agora foi transformada em grandes liturgias, dentro de grandes templos, dentro da grande basílica de São Pedro, construída por Constantino e tantos outros templos. Bispo agora não é só um bispo que trata de questões espirituais, é um bispo que trata também e passa a ter poder de decisão perante o mundo civil, onde as reuniões conciliares têm esse poder para decidir. Os poderosos estavam se envolvendo cada vez mais com a igreja e aos poucos a igreja ia tendo cada vez mais relação estreita com o próprio imperador. A igreja agora começou a imitar alguns costumes do império, não só nos seus cultos, mas até mesmo nas suas estruturas, na hierarquia. Aquela porta estreita que Jesus disse que as pessoas deveriam passar, parece que se alargou um monte e as pessoas estavam indo aos montes por essa direção. Para muitos a vinda de Constantino foi vista com bons olhos, mas é claro que teve uma galera que começou a reagir. Esse desejo de controle houve reações, nem tanto por convicções, mas porque querem reagir a essa teologia imperial que tenta controlar todas as mentes e corações. E um desses movimentos foi o monasticismo, os monges. Os monges não surgiram nessa época, mas foi nessa época que o monasticismo do Oriente, do Egito, começou a ganhar muita força. Porque tinha uma galera que começaram a olhar para aquela igreja que estava se envolvendo com o império e dizendo isso não está legal, isso não está certo, a igreja está se corrompendo, estão se envolvendo com os poderosos, está perdendo a essência do cristianismo, nós precisamos voltar ao cristianismo raiz, nós precisamos voltar à adoração, à contemplação, à simplicidade, à pobreza. E muitos, e quando eu digo muitos, é muitos mesmo, milhares de pessoas começaram a fugir para os desertos e começou o movimento do monasticismo, os monges. Os monges reprovam uma vida cristã frouxa, vamos usar assim. Aí entra os dois lados da moeda, né? Começa com um movimento de espiritualidade, vitalidade, de sinceridade, trabalho e oração, mas que com o passar do tempo leva também a um legalismo. A própria palavra monge vem do grego que significa solitário. Foram pessoas que começaram a andar sozinhas pelos desertos, buscando uma vida de simplicidade, de adoração, de contemplação. Milhares de pessoas começaram a se juntar a esse movimento. Aos poucos começaram a surgir os monastérios do Oriente. Nós ainda não estamos falando dos monges do Ocidente, que vai ter um grande impacto na época da Igreja Católica, no fim do Império Romano, mas esse é tema para o nosso próximo episódio. Esse tipo de vida solitária muitas vezes não era rejeitada pela Igreja. A Igreja até que tolerava, deixa eles lá, eles não estão causando problema para nós, deixa o povo viver sozinho no deserto. Alguns bispos, inclusive, tinham bons relacionamentos com os monges. Mas com o tempo, dentro desse próprio movimento, começou a surgir um certo orgulho, porque os monges começaram a pensar que eles são os verdadeiros cristãos, que todos os outros estão errados. Essa é a forma verdadeira de servir a Jesus, abrir mão de todas as suas riquezas, abrir mão de tudo que você tem e ir viver solitário no deserto. Enquanto os monges fugiam para o deserto, mas não rompiam seus laços com a Igreja, tinha aquela galera que simplesmente dizia que a Igreja se corrompeu, e romperam com a Igreja, e diziam, nós somos a verdadeira Igreja. Vários movimentos desses surgiram, mas um dos principais foram os donatistas, os seguidores de um cara chamado Donato. Eles tinham algumas razões políticas, mas a principal razão teológica é porque eles diziam que a Igreja tinha se corrompido. A Igreja se tornou Nutella. Gente, tudo aquilo que eles desprezavam do Império Romano, quando eles eram perseguidos, agora começou a fazer parte da Igreja, e eles diziam que isso era inaceitável. Nós precisávamos voltar para o Cristianismo raiz, nós precisamos rejeitar tudo que é do Império Romano, e viver o Cristianismo de verdade, se preocupar com o pobre, a Igreja se tornou opressora, a Igreja não olha mais para as pessoas simples, a Igreja se tornou algo elitizado demais, só os poderosos estão controlando e fazendo parte de tudo isso, e os donatistas então romperam com a Igreja. Esse movimento foi um movimento muito forte, que ficou principalmente no norte da África, e dentro desse movimento donatista, tinham inclusive pessoas que eram até mesmo terroristas. O problema também dos donatistas é que eles acabam se extremando, e tendo, não propriamente uma criação, mas se ligando a movimentos que lutavam contra o próprio Império Romano. Então ele acaba se tornando em algum momento um movimento de orientação teológica espiritual, e se misturando com o movimento guerrilheiro, como os zelotes acabam se ligando a esse tipo de postura. E esse movimento permaneceu por muito tempo, inclusive até a época dos papas, como nós vamos falar nos próximos episódios. Desde sempre a Igreja enfrentou controvérsias teológicas. Como nós vimos no último episódio, o gnosticismo, os seguidores de Marcião, e não foi diferente na época de Constantino, mas agora existe uma grande diferença. Agora a Igreja tem profundas relações com o Estado, e o Estado tinha todo o interesse em acabar com as discussões, em intervir e determinar as coisas. Isso fez com que quando surgissem novas ideias ou novas controvérsias, ao invés das pessoas debaterem publicamente, conversarem sobre seus argumentos, tentarem convencer as pessoas ou a Igreja, eles iam até o Imperador e tentavam convencer o Imperador das suas ideias. Então se alguém tivesse uma nova grande ideia, uma interpretação bíblica diferente, ao invés de levar para a Igreja e para as pessoas, eles chegavam no ouvido do Imperador, dizendo, ó Imperador, então tem uma nova ideia aqui, eu acho que a Bíblia tem que ser interpretada de um outro jeito, eu acho que tem que ser assim, se eles convencessem o Imperador disso, o Imperador determinava aquilo que estava certo. Isso trouxe grandes problemas e grandes controvérsias, como por exemplo, a grande controvérsia dos arianos, o arianismo. A controvérsia ariana foi a principal controvérsia dos primeiros séculos da Igreja. Hário foi um teólogo egípcio da cidade de Alexandria, e ele acreditava que Jesus não era plenamente divino, principalmente isso, que Jesus era uma criatura de Deus, a mais elevada, a mais poderosa, e que Jesus tinha criado todas as coisas, mas que Jesus não poderia ser divino como Deus. E Atanásio foi um teólogo da Igreja também, o principal opositor diário, e ele dizia basicamente duas coisas, ok, se Jesus não é Deus, ele é apenas uma criatura, então nós temos um problema, porque uma criatura não pode redimir outras criaturas, não pode salvar outras criaturas, porque ela é apenas uma criatura. Outro problema, se Jesus é uma criatura, e a Igreja ora a Jesus, e adora a Jesus, então a Igreja é culpada de idolatria, e não pode ser aceita por Deus. E essa controvérsia foi tão grande, que praticamente dividiu a Igreja em duas. A partir de agora eu vou usar dois termos para nós entendermos melhor. Por um lado nós temos os católicos, e eu não estou falando aqui dos católicos apostólicos romanos, eu estou falando dos católicos que acreditavam tradicionalmente na teologia da trindade. E por outro lado nós tínhamos os arianos, esses que acreditavam que Jesus não era completamente Deus, como nós dizemos, e isso fez com que a Igreja praticamente se reachasse, a tal ponto que o próprio Imperador Constantino resolveu intervir nisso. E pela primeira vez, Constantino, que ele já estava com essa ideia antes, resolve convocar o primeiro congresso mundial dos crentes. Ou o primeiro concílio, o concílio de Nicea, que se reuniu na cidade de Nicea no ano 325. E esse foi um dos principais eventos da história da Igreja, porque antes os cristãos eram perseguidos, os líderes não se conheciam pessoalmente, apenas trocavam cartas, e agora patrocinados pelo Império, patrocinados por Constantino, todos os grandes líderes do cristianismo do mundo inteiro se reúnem em um só lugar. Pela primeira vez eles se encontraram, eles podiam se ver face a face, pela primeira vez eles puderam celebrar juntos a sua fé e a relevância do cristianismo. Há muitos registros de que o concílio de Nicea foi um grande evento, muito importante para a história da Igreja Cristã. O Imperador Constantino, já convertido ao cristianismo, convoca todos os bispos da Igreja para a cidade de Nicea, e ali naquela cidade, durante essas reuniões teológicas, esses debates teológicos, o arianismo é identificado como uma heresia. Não foi mais considerado como uma opção teológica, mas como um desvio doutrinário. E então, os arianos foram excluídos da Igreja. A decisão foi a favor dos católicos, eles rejeitaram os arianos, eles criaram um novo credo, que agora dizia sobre o poder de Jesus Cristo e quem Jesus Cristo era. O credo nisseno, ele é um desenvolvimento teológico do credo apostólico, do qual nós já falamos. E ele desenvolve um pouco mais sobre a natureza de Jesus. Enquanto o credo apostólico dizia apenas, creio em Jesus, filho unigênito de Deus, o credo nisseno diz, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, é da mesma substância de Deus. Então, o credo nisseno, uma das grandes porções dele é a porção cristológica. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, que para nós homens, e para nossa salvação, desceu e se fez carne, fez-se homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, aos que dizem, pois, que existiu quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que veio a existência a partir das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância, ou essência, ou que é uma criatura, ou que é multável ou variável, a estes a Igreja Católica anatematiza. Como a gente pode perceber, esse credo de Nicea foi justamente uma afronta contra os arianos, foi um decreto contra aqueles que não acreditavam na doutrina da trindade. No concílio de Nicea, então, os arianos foram rejeitados, o que fez com que o próprio Constantino dissesse que eles deveriam mudar de pensamento, ou então eles seriam expulsos do império, eles seriam exilados. Acontece que logo depois do concílio, uma galera chegou lá no ouvido do Constantino, com alguns argumentos, falando, Ah, Constantino, eu acho que você não entendeu muito bem o nosso pensamento. Deixa a gente explicar aqui como é que funciona esse negócio dos arianos. E os arianos acabaram convencendo Constantino de que eles estavam certos, e Constantino mudou de ideia. Mesmo com o concílio dizendo que eles estavam errados, Constantino mudou de ideia e acabou expulsando, exilando alguns católicos. Mas é interessante entender que o próprio imperador era um ariano. O próprio imperador acreditava naquilo que a igreja julgou ser uma heresia. Era mais fácil convencer o Império Romano, as religiões do Império Romano, de uma posição ariana, porque a fé trinitária era inédita. Não havia precedentes para aquele tipo de argumentação. As pessoas não estavam acostumadas com um Deus, que é uma essência e três pessoas. Então, politicamente ou racionalmente, era mais fácil argumentar pelo arianismo. Então, até politicamente, era melhor para Constantino ser ariano para conservar a sua influência em vários outros setores do Império. Eu sempre vi Constantino já, desde sempre, inclinado a essa posição ariana, que era mais fácil de defender, era mais aceita politicamente, ela tinha mais relação com as outras crenças da época. Então, ele, desde sempre, já fica mais pendente ao arianismo. E a história mostra para nós que ele ficou do lado errado da controvérsia. Apesar de ser o imperador, apesar de ter o poder político, a igreja e o labor teológico não se curvou ao poder político, não se curvou ao poder do imperador. Isso, para mim, é um grande testemunho. Esse conflito entre os católicos e arianos permaneceu muito forte, praticamente dividiu a igreja em duas dentro do Império. O próprio Constantino, durante quase toda a sua vida cristã, ele foi ariano. Inclusive, no final da sua vida, quando ele foi batizado, ele foi batizado por um cristão ariano. E essa controvérsia ariana, ela permaneceu muito forte, por muito tempo, dividindo muitas igrejas, fazendo com que muitos fossem exilados, até que surge o novo imperador Teodósio. Teodósio assume o poder do Império em 379. E no ano 381, ele resolveu intervir nessa discussão que estava acontecendo entre os católicos, entre os arianos, dentro dessa divisão que existia na igreja. Então, ele convocou um novo Congresso Mundial dos Crentes. Um novo concílio. Agora, o concílio de Constantinopla, para poder colocar um ponto final nessa história e resolver de uma vez por todas essa controvérsia ariana. E, finalmente, nesse concílio, no ano de 381, na cidade de Constantinopla, foi que os católicos saíram vencedores. Eles decidiram que o credo nisseno, que a ideia da trindade, é que estava correta e os arianos deveriam ser rejeitados. Mas uma outra grande mudança também aconteceu. Finalmente, o imperador Teodósio faz com que o cristianismo se torne a religião oficial do Império. Até agora, o cristianismo não era a religião oficial. Era a religião tolerada e tinha bons relacionamentos com o Império, principalmente na época de Constantino. Mas agora, com Teodósio, ele faz com que o cristianismo se torne a religião oficial. Apesar da controvérsia ariana ter sido vencida, entre aspas, no concílio de Nicéia, demorou algum tempo até que essa decisão chegasse a todas as igrejas e assumisse realmente a posição de ortodoxia. Em 381, o imperador Teodósio, ele faz o edito de Tessalônica. E o edito de Tessalônica é um documento que diz, a partir de agora, a fé cristã é a fé oficial do Império. Então, agora nós usamos a influência do Império para fazer teologia, o dinheiro do Império para fazer teologia, e a espada do Império para fazer teologia. Ou seja, todo mundo tem que ser católico. Católico nisseno, aqueles que creem no credo de Nicéia. Então, todos os arianos tinham ou que mudar de opinião, ou os líderes acabavam se exilando, indo embora, tinham que seguir a orientação do imperador. O que o imperador mandava, a igreja fazia. As controvérsias teológicas eram todas resolvidas pelo Estado. Quando Teodósio é o imperador e ele escreve esse documento dizendo que agora a fé cristã é a fé oficial, ele não faz isso porque ele era um crente fervoroso ou porque a igreja havia alcançado uma posição de relevância. Isso também era um ato de desespero político. O Império Romano, nessa época, estava muito fragmentado. Nós já tínhamos os imperadores orientais e os imperadores ocidentais do mesmo império. As invasões bárbaras já estavam enfraquecendo o Império Romano. Então, o Império Romano vê na religião uma maneira de afirmar o seu poder e a sua hegemonia. Mas vale a pena dizer aqui que existiram algumas pessoas que foram muito equilibradas, que construíram boa teologia, pessoas que nem concordavam tanto com a igreja, mas também não romperam com a igreja e foram consideradas os grandes gigantes do começo da igreja cristã. Nós não temos tempo de falar sobre cada um deles aqui, mas grandes homens como Anastasio de Alexandria, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para o latim, e um dos grandes homens, um dos grandes teólogos da igreja primitiva, Agostinho de Pona. Todos esses gigantes da fé viveram nessa época, nesse tempo. Uma outra grande decisão do Imperador Teodose foi a de dividir o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente é principalmente o Império Romano do Oriente. Lembre-se disso, porque vai ser muito importante no futuro da nossa história. E a partir daí, o Império do Ocidente foi se enfraquecendo. Por muitos séculos, o Império Romano sempre conseguiu proteger as suas fronteiras. Mas, por diversas razões, agora o lado ocidental não tinha mais condições de continuar a sua proteção, e foi quando começaram as invasões bárbaras, dos conhecidos bárbaros. Na verdade, esse nome talvez não caiba muito bem a eles, porque muitos desses bárbaros eram, na verdade, cristãos. Mas os outros povos que viviam na região das fronteiras do Império Romano começaram a invadir, e no ano 410 d.C., invadiram e saquearam a cidade de Roma, e isso marca o começo do fim do Império Romano. O Império Romano do lado ocidental vai acabar com essas invasões bárbaras, e agora surgirão diversos pequenos reinos ali na Europa. Havia no lado ocidental uma decadência de produção agrária, o Império vai, pouco a pouco, perdendo força nessa região, e não conseguindo mais conter o que eles chamavam de bárbaros. Lembrar que os bárbaros são outras pessoas fora do Império. Então, não conseguindo mais segurar essa onda, que vinha do norte, também vinha do norte da África, o Império Romano ocidental sucumbe. Com o fim do Império Romano surge um espaço para a Igreja, surge uma oportunidade para que a Igreja se fortaleça de uma maneira que nunca tinha se fortalecido antes. Foi nessa época do fim do Império Romano que surgem os papas, os papas como nós conhecemos hoje. Quando o Império Romano cai, qual a única força que consegue se manter unida, fortalecida e permeando todos esses espaços que agora não são mais Império Romano? A Igreja Cristã Ocidental com seu Bispo em Roma. A palavra Papa, ela é uma palavra que significa papai. E o termo Papa, ele é um termo utilizado para muitos bispos, não só o Bispo de Roma, mas em diversos outros lugares, os bispos também já foram chamados de Papa. Mas o Papa, como essa autoridade que nós vemos hoje, como líder da Igreja, como aquele que diz e acontece, isso começa nessa época. E o Leão I é o primeiro a chamar para si essa autoridade de modo claro. O Bispo Romano é o Bispo dos Bispos. Leão I, que é considerado o primeiro Papa, nesse conceito que nós entendemos hoje, foi alguém que conseguiu manter a paz no meio das invasões bárbaras. Isso fez com que o Bispo de Roma começasse a ter muito poder. E por causa disso, os papas foram ganhando poder. E foi através desse Leão I que começou-se essa cultura, essa ideia de que o Papa era o substituto de Jesus, era aquele que tinha a palavra de Deus, o que ele dizia era autoridade canônica praticamente. Isso vai abrir as portas para que a Igreja entre num dos seus períodos mais sombrios. Nós começaremos com as cruzadas, as inquisições, as indulgências, um período sombrio e terrível da Igreja Cristã que nós veremos no próximo episódio. Hoje existe uma grande discussão se a Igreja deve se envolver com o Estado ou se o Estado deve ser a voz da Igreja. Nós já vimos na história, quando a Igreja se envolve com o Estado, grandes consequências podem vir disso. Ou quando o Estado tenta ser a voz da Igreja, grandes consequências podem acontecer para a vida da Igreja. Foi a própria Reforma Protestante que trouxe esse conceito de Estado laico, que a Igreja não pode se envolver com o Estado. Mas essa é uma próxima história para os nossos próximos episódios. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Claro que isso é apenas um recorte da nossa história, nós não temos tempo para nos aprofundar nisso, mas deixe aí o seu comentário. Qual é a sua opinião sobre a Igreja se envolver com o Estado ou o Estado se envolver com a Igreja baseado na história que nós acabamos de conhecer? Espero por você no nosso próximo episódio onde nós entraremos nessa Idade Média, na Idade Medieval, nas cruzadas, nas inquisições, nas indulgências, na preparação do caminho para que estourasse a Reforma Protestante. Aproveita agora então para dar um gostei nesse vídeo para que o YouTube entenda que é relevante, divulgue para mais pessoas. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal para que você seja notificado quando for lançado o próximo episódio. E que Deus abençoe você. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL